oi oi gente hoje eu tô aqui pra publicar aqui fazer um vídeo que esqueci como fala divulgando o canal dos meus últimos inscritos se você ainda não é inscrito se inscreva se você quiser participar é só se inscrever e deixar seu like e aqui está os canais dos meus canais se inscrever no meu canal vamos ver nicolas br e aqui ó ele faz vídeo de minecraft e eu já sou inscrito próximo é esse jury minigames e tem esse videozinho bonitinho e depois eu vou assistir e eu já sou inscrito próximo inscrito br. ele não tem vídeo mas tudo bem ele tem cinquenta e cinco inscritos que são inscrito por algum motivo eu sou mas sou